Olá pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Eden Vice, o canal do Jardim do Eden, onde exploramos as maravilhas do mundo das plantas suculentas e em especial a rosa do deserto. Hoje, descubra conosco como a simples lentilha, pode se transformar em um poderoso adubo orgânico para estas belas plantas. Assista ao vídeo até o final, e veja que a lentilha, além de uma fonte rica em proteínas para nós, humanos, também oferece benefícios surpreendentes para o solo. Vamos explorar seus nutrientes e como esses elementos se transformam em um tesouro para as plantas e suas florações. Descubra também o passo a passo de como transformar a lentilha em um adubo orgânico de alto valor para suas rosas do deserto. Fique conosco até o final e veja a segunda dica em um total de 5 dicas, que serão colocadas, uma a uma, brevemente neste canal, as importantes maneiras de como usar a lentilha como adubo líquido e orgânico, em suas plantas. Olá, povo de Deus! Eu sou colaborador da Office, Grupo Digital. Vejamos agora que, a lentilha é uma leguminosa rica em nutrientes essenciais que podem ser benéficos quando utilizados como adubo orgânico para as rosas do deserto. Alguns dos principais nutrientes encontrados na lentilha incluem Primeiro nitrogênio. A lentilha é uma excelente fonte de nitrogênio, um dos macronutrientes mais importantes para o crescimento saudável das plantas. O nitrogênio é essencial na formação de clorofila, proteínas e no desenvolvimento geral das plantas. Segundo o fósforo, outro elemento chave encontrado na lentilha é o fósforo, fundamental para a formação de estruturas celulares, como membranas e ácidos nucleicos, que ajuda no desenvolvimento das raízes, flores e frutos das plantas. Além desses principais, a lentilha contém uma série de outros nutrientes essenciais, como cálcio, magnésio, zinco, ferro e vitaminas do complexo B, que podem desempenhar papéis importantes no crescimento e saúde das plantas. Ao usar a lentilha como adubo orgânico, esses nutrientes são gradualmente liberados no solo, fornecendo um suprimento constante e balanceado para as rosas do deserto, promovendo um crescimento saudável, floração vigorosa e resistência a doenças. Deixe seu like, e se for novo por aqui, inscreva-se e clique no sininho para receber as novidades. Veja agora este método simples e prático para preparar um adubo orgânico com lentilha, para suas rosas do deserto. Processo de preparo do adubo orgânico com a lentilha. Ingredientes 1. Lentilhas secas. 2. Água. 3. Recipiente ou balde. Segunda dica, preparando a lentilha para adubação líquida. Veja agora o passo a passo, de como preparar a segunda dica. Preparação das lentilhas. Comece deixando as lentilhas de molho em água por algumas horas até germinarem levemente. Isso pode aumentar a atividade enzimática e a disponibilidade de nutrientes. Triagem das lentilhas com água. Após o período de molho, coloque as lentilhas germinadas, ou não, em um liquidificador ou processador de alimentos. Adicione água suficiente para cobrir as lentilhas. Processamento da mistura. Triture as lentilhas e a água até obter uma solução líquida e homogênea. Filtração da solução. Se preferir uma solução mais líquida, passe a mistura por uma peneira fina ou um tecido limpo para separar os resíduos sólidos das lentilhas, obtendo apenas o líquido. Armazenamento e aplicação. Transfira o líquido resultante para um recipiente adequado para rega, como um regador ou borrifador. O adubo líquido de lentilha pode ser aplicado diretamente na base das plantas ou regado no solo ao redor delas. Este adubo líquido de lentilha é uma forma concentrada de nutrientes provenientes das lentilhas germinadas, fornecendo uma fonte rica em elementos essenciais para suas plantas, promovendo um crescimento saudável e vigoroso. Esse método permite que as lentilhas germinem e forneçam nutrientes essenciais às suas rosas do deserto à medida que se decompõem. O processo de germinação aumenta a disponibilidade de nutrientes e facilita a absorção pelas plantas, ajudando no crescimento saudável, aumentando a floração. Dúvidas? Escreva abaixo nos comentários. E assim concluímos mais uma jornada no Jardim do Éden. Espero que essas dicas sobre a lentilha como adubo orgânico tenham inspirado você a cuidar das suas rosas do deserto de uma maneira natural e eficaz. E se ficou alguma dúvida, escreva-a nos comentários abaixo. E até a próxima, exploradores do mundo das plantas! A Office, Grupo Digital. Agradece a sua atenção. Muita paz. Muita saúde. Muita fé. E muitas felicidades. Para você e toda a sua família.